Recepção de heroína! Depois de conquistar na Rússia o inédito para o judô brasileiro, Mayra Guiar é festejada ao chegar em Porto Alegre. A agricultura familiar é destaque na 37ª edição da Expo Inter. Alunos de escola da capital participam de acendimento da pira do fogo simbólico da pátria. Piquetes do acampamento Farroupilha fazem ajustes de segurança contra incêndio. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite! A campeã mundial de judô está de volta a Porto Alegre. Depois da conquista inédita para o esporte brasileiro, a atleta da Sojipa, Mayra Guiar, retornou da Rússia nesta quarta-feira e recebeu muitas homenagens. Ela é filha da casa, mas hoje foi de novo celebridade. A Sojipa, em peso, assim como outros torcedores gaúchos, se encheu de orgulho para receber Mayra Guiar ao desembarcar, vinda do Mundial na Rússia, no aeroporto Salgado Filho. Os pequenos judoquinhas furaram a segurança para uma foto, um autógrafo, para chegar bem perto do ídolo, como ela mesma já fez um dia. A criança é uma delícia, né? Porque elas veem e tinham um espelho, assim, né? Eu tive meus idos, ainda tenho, então poder passar também um pouquinho desse carinho que eu recebi, passando é muito bom também. É responsabilidade também. Com certeza. Serve de exemplo para as gerações que vão vir e o esporte é isso, o esporte tira as crianças das drogas, o esporte tira as pessoas dos maus hábitos e vem para a atividade sadia que é o esporte. O caminhão do corpo de bombeiros, levando Mayra e os outros dois atletas que representaram o judô gaúcho no Mundial, Felipe Quitadá e Rochelle Nunes, seguiu pelo centro até o Palácio Piratini. Lá, a campeã recebeu a homenagem oficial do governo gaúcho. Isso valoriza o nosso estado, dá prestígio para todo o estado, independentemente de quem esteja no governo. Então, a Mayra trouxe para o Rio Grande uma grande vitória para todo o povo gaúcho. Ela já tinha conquistado quatro medalhas na categoria júnior. Na sênior, já eram duas de bronze e uma de prata, pois agora a porto-alegrense Mayra Guiar é a campeã mundial de judô. Missão cumprida? Que nada! Ela só tem 23 anos e está de olho em outra medalha dourada ainda mais importante. 2016 vai ser no Brasil, Olimpíada, eu adoro lutar em casa com a torcida toda, eu acho que o Rio Grande do Sul todo vai lá para o Rio para a gente fazer uma festa lá e conquistar bastante medalha. Esse é o novo foco? Com certeza, esse foco, acho que eu duro um pensar nele todo dia, né? E o Grêmio está fora da Copa do Brasil e deve pagar multa de 54 mil reais. A punição ao clube foi divulgada esta tarde após três horas de julgamento. O motivo foram as ofensas racistas de parte da torcida gremista contra o goleiro do Santos Aranha na semana passada. A comissão disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva também determinou que os torcedores identificados não poderão frequentar estádios por 720 dias. O tricolor ainda pode recorrer da decisão do STJD. E o balanço parcial da Expo Inter revela que as vendas de animais este ano já superam uns 8 milhões de reais. A média diária chega a 1 milhão e 700 mil reais, igualando o desempenho de 2013. Em cinco dias, o público que visitou o Parque Assis Brasil chegou a 197 mil pessoas. Entre os destaques da feira, também está o Pavilhão da Agricultura Familiar, onde as vendas já superam os 830 mil reais. No local, 200 estandes apresentam e comercializam produtos elaborados por famílias de agricultores do interior do estado. Aqui está uma pequena amostra de uma produção responsável por deliciar milhares de gaúchos. Salames, chimias, cucas, tudo com gosto de feito em casa. Em todo o estado, existem mais de 8 mil agroindústrias. Famílias como a de Ana Paula, de Santo Ângelo, que deixaram de produzir apenas a matéria-prima. Eles incrementaram a produção e os lucros. Era bem mais pequeno, porque agora a gente já valoriza mais o produto através da agroindústria. Então, já cresce bem a valorização mesmo para o produto. Em todo o estado, existem 378 mil agricultores familiares. Muitos integram os programas de compra de produtos da agricultura familiar pelo governo federal, para serem usados em bancos de alimentos e restaurantes populares. Seu Luiz, de Cachoeira do Sul, trocou a lavoura de fumo pela produção de aifim, moranga e chimias, que vai para escolas da região. Além de alimentar os alunos, ele também conscientiza as crianças sobre a importância da agricultura familiar. Eles têm que saber de onde é que sai o alimento, como é produzido. Se tu ir lá na cidade e perguntar para uma criança, de onde é que sai o leite? Sai da caixinha. E não é, né? Tem muita criança que não sabe de onde é que sai. A gente participa dos eventos lá, dos seminários, com as serventes das escolas, as diretoras, a gente já está apresentando as agroindústrias, falando como é que, desde quando sai da roça, até quando chega lá na mesa da escola, né? É muito importante isso. Agora, o governo do estado anunciou a extensão do programa de aquisição de alimentos para os presídios gaúchos. 40 milhões de reais vão ser usados para comprar a produção da agricultura familiar e destinar para os presídios de Porto Alegre, Viamão e Charqueadas. A partir deste mês, estaremos realizando compras para os nossos presídios, utilizando a lei do programa de aquisição de alimentos. Portanto, comprando diretamente de agroindústrias e cooperativas. Portanto, é mais um mercado, digamos assim, que se abre para os produtos da agricultura familiar. O primeiro prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo foi lançado hoje na Expo Inter. O objetivo é valorizar este segmento produtivo e os jornalistas que trabalham para destacar a cadeia do desenvolvimento sustentável e da segurança alimentar. Segundo as Nações Unidas, a produção familiar ocupa 84% das propriedades rurais no país. Além disso, produz o alimento consumido por mais de 56% dos brasileiros. Com o objetivo de valorizar a produção de informações sobre este importante setor, o Ministério do Desenvolvimento Agrário anunciou no Parque de Exposições Assis Brasil o Prêmio Agricultura Familiar de Jornalismo, que também chama a atenção para a geração de renda no campo. O ministro Miguel Rosseto, que participou do lançamento, destacou a importância do apoio à agricultura familiar através de financiamentos, assistência técnica e a realização de feiras, como a Expo Inter. O governo federal, só este ano, investiu no Rio Grande do Sul 5,2 bilhões de reais nos agricultores familiares. Grande parte desses recursos sendo investidos no aumento de mecanização, investimentos na nossa produção, melhoramento do rebanho, especialmente o rebanho leiteiro. A agricultura familiar produz muito leite no estado do Rio Grande do Sul. Para o ministro, a produção familiar é fundamental e deve ser incentivada. A agricultura familiar no Brasil participa com mais de 30% de toda a produção agropecuária no Brasil, responde pela imensa parte dos alimentos que chegam à mesa da sociedade brasileira. Queremos cada vez mais estimular a produção agroecológica, estimular a juventude rural. São os novos produtores que hoje devem ser apoiados, estimulados, apoiar as mulheres agricultoras que produzem muito e que trabalham muito. Podem concorrer ao Prêmio Agricultura Familiar jornalistas que tenham matérias publicadas entre janeiro de 2013 e dezembro de 2014. Os primeiros três vencedores em cada categoria ganharão 10 mil reais em uma passagem para um país onde a agricultura familiar é destaque. Inscrições e regulamento no site www.premioagriculturafamiliar.jor.br. Vieira da Cunha do PDT encerrou hoje a série de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado realizada pela Rádio FM Cultura no programa Café Cultura. Vieira da Cunha foi o último candidato ao Piratini a ser recebido na Rádio FM Cultura nesta quarta-feira. Em sua participação no programa Café Cultura, o trabalhista falou de estradas, educação e dívida gaúcha. Na economia, prometeu buscar o equilíbrio das finanças e disse que para isso é importante adequar a gestão pública. Nós vamos tomar um conjunto de medidas, porque realmente hoje nós temos uma dívida que se tornou impagável. Nós assinamos um contrato em 1998 para pagar 7 bilhões e meio, já pagamos mais de 17 e devemos cerca de 50 bilhões. Não é preciso ser economista nem especialista em finanças públicas para perceber que esse contrato tem que ser questionado. Nós vamos questioná-lo judicialmente. E além disso, vamos tomar uma série de medidas para conter despesas, para fazer um governo austero e que tenha uma despesa compatível com a receita. Na área da saúde, projeta a implantação de hospitais regionais e a otimização dos serviços disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Já para o setor de comunicação pública, prometeu novos investimentos, principalmente em tecnologia. Essas empresas serão prestigiadas no meu governo. Elas exercem um papel fundamental de democratização dos meios de comunicação. Eu tenho grande respeito e grande admiração pelo trabalho tanto da TVE como da rádio FM Cultura. E num governo sob nossa responsabilidade, certamente elas continuarão prestando o seu relevante serviço à comunicação no estado do Rio Grande do Sul. Convidada de hoje, a jornalista Juliana Bublitz, do jornal Zero Hora, destacou como marcante o momento em que o candidato fala dos seus planos para as rodovias gaúchas. As estradas do Rio Grande do Sul estão esburacadas, as pessoas estão reclamando e o candidato diz que não abre mão da iniciativa privada. Quer dizer, ele vai manter a EGR, a empresa gaúcha de rodovias, que foi criada no governo Tarso, vai aprimorar a EGR, vai também reestruturar o DAIR e, além disso, fazer parcerias público-privadas. O novo presídio de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, deve começar a funcionar em um mês e vai apresentar uma novidade. A segurança será privada, conforme publicado hoje no Diário Oficial do Estado. Embora inédito no Rio Grande do Sul, este formato já foi testado em outras unidades da federação. Os 160 trabalhadores vão autuar por seis meses. Depois, a segurança vai passar para agentes públicos contratados por concurso. O novo presídio tem capacidade para 529 detentos. O anúncio não foi bem aceito pelo Sindicato dos Agentes Penitenciários. A entidade já procurou a Ordem dos Advogados do Brasil e o Ministério Público para propor uma ação civil pública. O sindicato considera a segurança privada em presídios inconstitucional e um gasto desnecessário. A farmácia homeopática do Estado foi reaberta hoje e está funcionando no Centro de Saúde Modelo. É o que você vai ver depois do intervalo. A farmácia homeopática do Brasil e o Ministério Público para propor uma ação civil pública.